Bom dia galera Eu viajei aqui de Salvador pra Santo Antônio Eu tava com probleminha de injeção O carro embalava na final Quando eu acelerava na final eu olhei ver se era cabo de vela Se era a bomba de combustível, não era Tudo indicava combustível O carro não passava nem de 100 km por hora Aí eu desmontei lá o filtro de combustível Tinha muita sujeira no filtro Aí eu peguei, desmontei, limpei E refiz o sistema Botei o filtro no lugar Aí saí aqui de volta na BR aqui pra fazer o teste Agora o carro tá fileta, tranquilo Como vocês podem acompanhar aí Passando pela entrada de Conceição de Almeida Hoje é domingo, 25 de junho Agora eu tô mais tranquilo Minha preocupação é que minha preocupação é voltar pra Salvador Voltar assim com o carro Assim seria complicado, né? Graças a Deus Até agora Nenhuma anomalia A princípio era sujeira O carro nem acelerado tá ficando mais Aí a entrada de Conceição de Almeida A estrada tá um pouquinho movimentada Pra quem vai pra Salvador Como eu vou amanhã, né? Vai ficar mais tranquilo pra mim Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Vamo nessa Aí o que é carro, velho? Ó, vai aí O que é carro, velho? Caralho Você vê que na hora que a gente desceu Não subiu, não foi? Não tá mais tempo aí Lembrou, né? Galera que respeita o limite de velocidade Eu não respeito porra nenhuma Só de ultrapassar de velocidade não Meu carrinho velho Corço Indy 95 Corço Indy 95 Corço Indy 95 E se dá que eu cair no chão É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dela Tão fácil de eu fazer uma besteira Eu me deu um copo vazio E o celular tá no poder Ninguém eu te perco Já não paga imposto e nem faz nada pra saúde Corço Indy 95 Corço Indy 95 Corço Indy 95 Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Ninguém eu te perco Já não paga imposto e nem faz nada pra saúde Corço Indy 95 Corço Indy 95 Corço Indy 95 Corço Indy 95 Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar pra ela Estraga a minha vida Eu vou a vida dela Eu me desculpe o meu cerveja No braço Eu sou muito legal E pra falar desse absurdo Que machuca Que eu chamo ela Marinho me trouxe Eu não me desacordando Vou deixar você sorrir Nessa chão É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o gosto da boca dele Essa facinha de eu fazer uma besteira É bonito como fazia Eu sou a dança por ver Ninguém eu te perco Chora não paga imposto e nem faz nada pra saúde Lando o mundo no fruto Ver o tipo de curtir Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Ninguém eu te perco Chora não paga imposto e nem faz nada pra saúde Lando o mundo no fruto Ver o tipo de curtir Mais uma coisa certa Se eu ligar na merda Se eu ligar na merda Dava minha vida ou a vida dela Se eu ligar pra ela Dava sua vida ou a vida dela Projeto Carnaval da chegada E aí, mano? Esse farói? Cheguei a perder os rios e suco no reto É meu inimigo Definitivo Não, não aguentei tentação No fim de semana churrasco, cachaça, bebida Não tem conta, não Joguei fora a batata doce E um monte de um e-protei Eu dei, eu dei, eu dei Eu bloquei doze atentado Fui dois meses só que forçado E o resto, alfim, alfim Aqui, 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 ó E essa barriguinha se esfora Com os homens Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado E eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Eu não nasci prazer Fui dois meses só que forçado Fui dois meses só que forçado Quero que resisto na voz de esloma, meu filho Mistura que eu gosto Faça a passão, faça a passão Quinto a sair, sabor que virou Ei, jovem até me amei Cheguei a perder os filhos, o ciclo reto é meu, ele vem Não, 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 não tem que ter dado Eu sempre juro, quase cachaça, minha filha, não tem que currar, não Joguei fora a batata doce, um pote de whey protein Eu dei, eu dei, eu dei Eu paguei doce adiantado, fui dois meses só com forçado E o resto, valtei, valtei Olha aqui essa barriga sensual, todos podem conquistar Eu não nasci pra sempre, eu não nasci Exercício bom pra mim, ele não tá com fôde Eu não nasci pra sempre, eu não nasci Exercício bom pra mim, ele não tá com fôde Eu não nasci pra sempre, eu não nasci, eu nem fio Exercício bom pra mim, ele não tá com fôde Eu não nasci pra sempre, eu não nasci, eu nem fio Eu padrão, sérgio, sérgio, moleque, é você também não fica fora dessa Álvaro padrão, pânia, tudo por ter a rua de Maracáça Álvaro padrão, elas para brilhar, meu filho Vamo lá E aí, tá preparada? Tô carnaval, hein? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile funk com a sua amiga Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz do baile funk com a sua amiga Olha o que ela faz do baile funk com a sua amiga